Salve, salve amigos da música, amigos da guitarra, tudo bem com vocês? Cassio e Roberto aqui, começando esse primeiro vídeo especial semana Zuns G5N Tô com ela pronta aqui embaixo já, pra dar algumas dicas pra vocês De como fazer algumas configurações e como utilizar melhor a sua pedaleira Primeiro vídeo dessa série eu queria mostrar como fazer o reset Pra as configurações de fábrica Se você, como no meu caso, pegou essa pedaleira já usada Às vezes você não quer ir lá e ver quais são as configurações que o antigo dono usou E mudar e tudo mais, você quer começar a partir da como ela veio de fábrica Então nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer o reset, tá bom? Então a pedaleira tá aqui embaixo, eu deixei um pouco escuro assim mesmo de propósito Pra que vocês consigam dar uma olhada no visor aqui da pedaleira Mas aqui ela tem esse botão de enter, né? Que é um botão que ele tem aí a função de enter na pedaleira Então pra fazer o reset da pedaleira pras configurações de fábrica é bem simples Com a pedaleira desligada, você mantém o botão pressionado e liga ela Quando ela ligar, vai aparecer aqui a opção É... Are you sure, né? Você tem certeza? Quer fazer isso? Você joga o botãozinho pro lado, joga pro yes e aperta o enter novamente Ela vai processar Completou Vai iniciar ali Você tá vendo que ela tá na versão 2.0 ainda, que a gente vai fazer a atualização ainda E pronto, ela voltou para as configurações de fábrica aqui Para as configurações padrão da pedaleira Beleza? Então esse aí é um vídeo curtinho Só pra falar de como você faz o reset da sua pedaleira Zoom G5N Se quiser outros vídeos, se liga aí no canal Vão ter outros vídeos muito especiais Falando do processo de atualização e configuração da pedaleira da Zoom Se liga na semana especial Zoom G5N E também, não esquece de se inscrever aí no canal Deixar as notificações ativadas E dar um joinha nesse vídeo caso você queira mais vídeos sobre essa pedaleira Vão ter outros vídeos dessa semana ainda Mas se você quiser mais vídeos ainda essa semana Não esquece de deixar aqui nos comentários Fechado? Meu nome é Cássio Roberto Mais uma vez agradecendo Se cuidem, um abraço E é nóis!